Pois é, pra casa ficar bonita tem que ter alguns cuidados e principalmente quando você tem criança em casa, né? Os devidos cuidados são extremamente necessários, viu gente? Olha, o uso das lentes de contato dental promete deixar o seu sorriso ainda mais bonito e elas são proteções projetadas para cobrir a superfície frontal dos dentes para melhorar a sua aparência. Vamos conversar sobre este assunto com o odontologista Bruno, querido. Seja muito bem-vindo, Bruno Odonto. Tudo jóia? Tudo bem. Pois é, as lentes de contato dental chegaram para revolucionar a odontologia. São películas extra finas de porcelana que em contato com o dente elas duram de 10 a 15 anos, mudando o sorriso das pessoas em poucos dias. Poucos dias mesmo. E caiu no gosto da população, não tem pra onde correr. Principalmente das estrelas, né? As estrelas usam há vários anos, né? Xuxa, Faustão. Todos as estrelas globais usam até porque não precisa usar aparelho. É verdade. É um procedimento que é rápido e traz resultados ótimos, né? Que coisa boa, viu? Agora me diga uma coisa, como é que é colocada a lente dental? Ela é aderida igual, eles tomam lente de contato, porque ela assemelha-se com a lente de contato. Pra você ter uma ideia, um lente de contato, a sua espessura varia de 0,1 a 0,5 milímetro. E ela é aderida ao dente como se fosse um lente de contato. E que é imperceptível aos olhos. É imperceptível, né? Exatamente. A gente vê isso direitinho, né? A gente pode observar realmente. Agora me diga uma coisa, quais são os benefícios? Os benefícios que ela fecha de as temas, espaço, pra precisar usar aparelho. Dentes amarelados, envelhecidos, ele resolve o problema. Se quiser aumentar, até seus dentes aumentam e você bota a cor que quiser. Que por quê? A cor mais branca, a cor natural. Geralmente os artistas colocam aquelas cores super brancas, né? Pra causar impacto. Pra causar impacto, exatamente. E deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutor. A questão da manutenção. De quanto e quanto tempo? Tem duração? Tipo, 3 anos, 4 anos, enfim. Geralmente quando você está lá dentro de contato, seria bom você ir de 6, 6 meses ao dentista pra fazer aquela manutenção. Porque dependendo da manutenção, ela vai ter a durabilidade de, como eu falei, de 10 a 15 anos. Isso aí foi... Isso é comprovado cientificamente. Olha, a gente tem fotos aí, não é, Carlinha? Ainda não? Pronto, ok. Assim que chegar, a gente vai mostrar direitinho. Algumas pessoas aqui de João Pessoa, alguns artistas, como o Iego, na verdade, Gabriel Diniz, Valkyria Santos, todos eles são seus clientes e aderiram à lente de contato, né? Sim, lógico. Inclusive, Gabriel, antes de gravar o DVD, uma semana antes, ele queria dar um resultado imediato aos seus dentes. E esses artistas sabem que não tem tempo de usar o aparelho, né? Eles vão usar o aparelho, quebram uma pecinha, tem que voltar, aí não tem tempo. E a lente de contato resolve até em duas sessões. Por exemplo, você faz a moldagem na segunda-feira e na quinta, sexta-feira você já tem a instalação. Então, pensa aí, não tem uso de broca, a maioria das vezes, e não tem anestesia. É um sonho pra todo mundo. É tipo, vamos dizer assim, bom, leiga no assunto, é uma colagem. Uma colagem, com cimento resinoso. E, tendo cuidado, dura 15, 20 anos. E a pessoa, você quer aquele sorriso, porque geralmente o clareamento tem durabilidade no máximo de 5 anos. Você tem que se privar de alguns alimentos que tenham corantes, tipo o que? Vinho, refrigerante, né? Café. E a lente não, vamos colocar assim, no linguajar popular mesmo. É uma placa, é uma cobertura, que tudo a gente pode tomar, como você estava falando, a caixa do corante, refrigerantes, café, e não tem o perigo de murchar. E o mais fantástico da lente de contato, que é o seguinte, como não tem desgaste o dente, se você quiser tirar, você tira e o dente está lá intacto. Entendeu? E além de proteger o seu dente. Você colocou a lente de contato, vai dizer o seguinte, doutor, eu quero tirar a lente, eu não gostei. Tirou e o dente contou lá. Que maravilha, viu gente? Muito bom. Flavinho, muito bom dia. Você está aí com a gente. Cadê o microfone de Flavinho? Por favor, abençoado, pegue aí. Flavinho está aqui no WhatsApp 988-8958-59. Você pode estar participando ao vivo com a gente, tirando suas dúvidas. Se você quer colocar a lente de contato nos seus dentes, quem sabe, né? Tire suas dúvidas aqui com o doutor Bruno. E aí, Flavinho? Espera aí que ele foi pegar o microfone. Espera aí que você não tem como... Espera aí, deixa eu... Já volto, viu doutor Bruno? Que a gente vai ver aqui agora. Você vai falar pertinho aqui enquanto o microfone está vindo. Viu minha gente? Programa ao vivo é assim. É desse jeito. Eu gosto porque é assim. É tudo improvisado. E aí, Flavinho? As pessoas estão achando interessante a entrevista, a gente até colocou uma foto aqui de como é a implantação desse lente de contato, né? Lente de contato para os dentes. O que eu pretendo fazer? Ai, eu sou louca para fazer. Eu quero muito. Eu tenho medo dentista. Tenho medo dentista. O que é que não tem, né? O que é que não tem? Aí, chegou seu microfone. Agora está mais... Bom dia. Fica melhor. Bom dia, Flavinho. Bom dia, tudo bem? Todo mundo está escutando a sua voz bem demais, né? É, é verdade. É uma pergunta mesmo que ela quer saber? Não, aqui... Ela quis saber. Eu já me adiantei e coloquei essa foto para ela. Nem eu sabia. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Muito interessante. A gente vê, doutor, a questão da separação aqui dos dentes, né? Até que ela corrige. E como é que juntou dessa forma? Vai lá. É o seguinte. Após a moldagem, manda para o protesista, né? Que ele faz a película de porcelana justamente fechando esse espaço. Por igual, sem precisar do uso do aparelho. Já pensou? Você com esse diastema no meio do dente e depois de dois dias você está com o dente porcelana pela vida toda? Porque se você for fechar isso com resina, depois de dois anos escurece a resina. A resina mudou de cor. Já porcelana, não. É igual um vidro. Limpou, está novo. Limpou, está novo, né? E todo mundo querendo ver. Diga aí, Flavinho. A Voz de Cruz das Armas está interagindo conosco aqui através do WhatsApp 988895859. E ela quer saber o seguinte. Quanto é mais ou menos o custo dessa implantação e onde é feito aqui de uma pessoa? O preço é um pouco salgadinho, né? Por enquanto, ainda. Não, mas é uma coisa que é, né? É, mas saiba que é uma coisa que vai durar a vida toda, né? Isso. O custo é de média de mil a mil e quinhentos reais por dente. Por dente. Então, se fizermos de 18 a 16, 18 dentes, vamos dizer, né? Você lembra do caso que Bel gastou 100 mil reais? Ou aquele cantor do pagode gastou 100 mil reais os dentes? Belo, Belo, Belo. Ele colocou em todos os dentes lentes de contato. Todos os dentes. E os dentes deles eram super tortos, né? Com juroversões. E ele resolveu isso em menos de um mês. Sem usar aparelho. E eu creio que se ele usar esse aparelho ali, seria uns dois anos. Então, peraí. Calma, deixa eu tirar uma dúvida. No caso, os dentes tortos, colocou a lente de contato, né? Como você falou, não precisa de aparelho de jeito nenhum. Segura aí, Firmino. Pera aí. Não precisa de lente de contato, aliás, de aparelho de jeito nenhum. Então, colocou a lente de contato e depois de quanto tempo os dentes voltam a... Vamos supor. Ao normal. Seus dois dentes na frente estão um pouquinho exrovertidos. Está torto, certo? Nesse caso, eu vou precisar usar uma broca para tirar as pontinhas dele. Para quando colocar a lente de contato, já vir compensando. Ah, tá certo. Entendeu? Aí, quem está vendo seus dentes, você está perfeição. Ah, tá. Mas se você for olhar para o espelho por baixo, você vai ver que está torto. Só que, esteticamente, está perfeito. Está perfeito, esteticamente. Ok. Tem mais alguma pergunta, Flavinho? Sim, em relação a João Pessoa, todo dentista que fez o curso de lente de contato, ele está apto a realizar esse procedimento. Tenho certeza absoluta. Vamos lá, tem mais alguma pergunta? Bem, por enquanto ainda não. Não, só abraços e beijos. Só abraços e beijos. Só pessoal, aqui dizeram... Eita, Jesus. É para rico. É para rico. Tem algumas fotos aí antes e depois. Não sei se a produção pegou por e-mail. Se quiser, é legal. Pegar algumas fotos, né? É, tá, tá. É, ainda não chegou. É, tem uma televisão, ó, gente. Tem um telefone, por favor, vamos atender. Alô, bom dia. Alô? Bom dia, Priscila. Oi, bom dia. Quem está falando? Múcio, do Valentim. Múcio, nosso telespectador assíduo. Seja muito bem-vindo, querido. Qual a sua dúvida? Bom dia para você. Bom dia. Bom dia para o doutor e para todos que fazem TV Arapuã. Doutor, eu queria saber, fazer uma pergunta ao senhor, que eu nunca perguntei ao meu dentista. É, não é sobre a rede de contato para os dentes. É que meus dentes sempre pegam cárie ao lado do dente, nunca em cima do dente. Meus dentes, quando são careados, sempre são ao lado. E ele disse que meus dentes são muito sensíveis. Todas as vezes que eu vou obturar um dente, ele tem que dar anestesia, porque eles são muito sensíveis. Eu queria saber do senhor o motivo desses meus dentes, sempre cariarem ao lado e eles serem sensíveis. Muito obrigado e bom dia. Obrigada, Múcio. Múcio. Múcio, é o seguinte, pode ser também pelo uso de alimentos cítricos, tipo o quê? Suco de laranja, suco de limão, refrigerante, todos esses alimentos contêm ácido que faz mal os dentes. Saibam disso. Por isso que pode ser a causa da sua sensibilidade também. Se você for uma pessoa que gosta de consumir esses alimentos, seria bom você dar uma diminuidinha. Diminuidinha. E sempre no dentista para fazer a aplicação de flor, que diminui a sensibilidade. Ok, me diga uma coisa, tem alguma contraindicação? Pacientes com bruxismo. Pacientes que tem um dente com mobilidade. Esse paciente não pode. Já pensou você colocar um lente de contato e de noite você acorda tudo quebrado. Se bem que o lente de contato, ela aguenta até 200 quilos. Meu Deus do céu. Olha, a lente de contato, ela é até mais resistente do que o esmalte do dentro. Ela tem qualidades semelhantes, até mais do que, olha, olha. Olha aqui, vamos lá. Tá vendo aqui, olha. Você pode ver que esse dente aqui tem vários espaços, a lente de contato corrigiu. Se você ver mais embaixo, tá perfeito. Só que muita gente, ela gosta de colocar aqueles dentes muito brancos. Aí tá natural. Olha aí, tá vendo? Perfeito. E outra coisa, se o dente, posso aumentar o dente? Se o dente estiver com a mancha, eu posso melhorar a mancha do dente? Pode melhorar, né? E outra coisa, pode ver que tá um sorriso perfeito. Porque quando vai pro laboratório, nós fazemos o dente com todas as perfeições. Pode ver, isso aí tá o dente perfeito. Muito bom mesmo. Olha aí, ó. Aqui, ó, fazemos computadorizado. E outra coisa, pra muitas pessoas, isso é a realização de um sonho, né, doutor Bruno? Já pensou, você não tem que usar broca. Imagina, hein? Anestesia. Você ri realmente, né? Sorrir. E até alguns casos, em apenas uma sessão, você coloca. Uma sessão? Uma sessão. Nossa. Colocamos no computador, fazemos o seu sorriso, como deve ser. Aumentamos, ó. Pode ver que a borda de esses aures, esse dente aí, tá desgastada. E, ó, no computador, aumentamos, ó, como fica. Isso, entendi agora, com certeza. Igualzinho, né, gente? É, sabendo o quê? Os dentes tem que estar pelo menos 90% ígido. 90%, né? Aí você pergunta, e se eu tiver um dente realizando um canal? Pode colocar a lente de contato? Sim, pode. Pode, né? Por quê? Porque o acesso é na parte de dentro, na parte do palato. Tá aí, viu, gente? Olha, o sorriso é a porta de entrada, não tem pra onde correr. Cuide dos seus dentes sempre, né, doutor Bruno? Pois é. Aí, todo dentista está apto a fazer isso, contando que ele saiba da técnica. Eu, por exemplo, fiz quatro cursos. Fiz em São Paulo, fiz em Carbaru, fiz em Recife. Cada curso, pra mim, eu aprendi uma coisa diferente. E você tem que estar sempre atualizando, atualizando, pra trazer. Inclusive, eu vou adiantando aqui, eu tô trazendo o mês que vem o motozinho sem barulho. Pra Paraíba, viu? Eita, o motor, pronto, aí, Flavinho. O motozinho sem barulho. Eu quero ver ele trazer o motozinho sem dor. Não, mas não tem também. Consequentemente, é sem dor. Por quê? Porque a água desse motor, ela está na mesma, no nível da saliva. Ou seja, o que causa dor também no motor, quando joga a água fria no dente, dá aquela dor. É verdade. Entendeu? Isso é. Ou seja, aí eu tô indo pra São Bernardo do Campo, agora em janeiro, pro congresso, o maior congresso da América Latina, em São Paulo. E irei trazer esse equipamento. Aí eu venho pra cá, eu vou mostrar pra vocês. Ai, que coisa boa. E é portátil, viu? Muito bom, muito bom ser barulho. Todo mundo quer, né? Não assusta ninguém. Olha, a gente vai voltar já já a falar sobre esse assunto, porque hoje é comemorado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e várias ações estão acontecendo no centro para conscientizar sobre a importância da prevenção desta doença. Detalhes ao vivo com o Rafael Oliveira. Bom dia, Rafael. Bom dia. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o Manhã da Gente. Olha, deixa eu falar um assunto sério e uma recomendação pra você que tá em casa. Uma pessoa que sabe da condição dela, se ela tem ou não o vírus HIV, se ela sabe, ela tem uma qualidade de vida muito melhor do que se ela não souber, se ela tiver e não souber. Por quê? Se ela souber, ela vai ter todo o tratamento necessário pra manter tudo sob controle. Então é importante que todo mundo venha aqui pro ponto de 100 reais, principalmente hoje, que é uma data muito especial, que é justamente pra todo mundo ficar sabendo. Se você se expôs de alguma forma, sem proteção, na relação sexual sem preservativo, compartilhou o seringo com alguém, vem aqui, porque você não pode ficar na dúvida, porque é muito melhor ficar sabendo e receber o tratamento adequado. Joana Ramalho é chefe do núcleo de DST, que organizou aqui um ponto, né, onde as pessoas podem fazer o exame. Hoje é um dia muito especial, não é isso, Joana? Bom dia. É verdade. Hoje é dia 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Combate à AIDS, e estamos aqui ofertando durante todo o dia o teste de HIV, não só de HIV, mas de sífilis e de hepatites também. Aqui eu tô vendo que já tem muita gente, né, que vai começar daqui a pouco, às 8h30, e aí vai até que horas? Como é que funciona o atendimento? É, até meio dia a gente tá por aqui, mas caso tenha muita gente, a gente pode se estender um pouquinho mais. É interessante que todos venham, é um teste rápido, sai em 15 minutos, você já sai com o seu diagnóstico e já é direcionado ao hospital de referência. É sempre bom, né, ter a certeza se tem, se não tem, pra receber o tratamento adequado, se necessário, e se não, né, pra tomar as medidas de precaução. Como é que a gente pode falar pras pessoas que já fizeram um teste, tá tudo ok, e pra se manter em ordem, como é que tem que ser? Na verdade, se você fez o teste, tá tudo ok, se você fez ontem, hoje você já está correndo risco, né? A partir do momento que você tem uma relação sem preservativo, você já está apto a ser contaminado pelo vírus do HIV, então é interessante que você esteja sempre em dia com a sua situação sorológica. E as questões da prevenção, a camisinha é fundamental, não tem desculpa? Não tem desculpa, em todas as relações sexuais tem que ser usado preservativo, sempre. Inclusive vai ter distribuição aqui, né? Sim, com certeza, tanto preservativo feminino, quanto masculino, como gel lubrificado. Ok, Jorana, muito obrigado, viu, pelas informações. É bom esclarecer também essa questão, tem preservativo feminino, então, se o homem está com desculpa de que não quer usar a camisinha, porque é ruim e tal, as mulheres têm o direito de ter também a sua proteção, preservativo feminino. Eles entregam aqui de graça e ainda ensinam pra você como é que você pode usar. Então é super simples, é só chegar aqui no Ponto de Serréis, já está todo mundo aqui esperando por você. Priscila, eu volto com você. Muito bem, Rafael, informação passada. Importantíssima, né, gente? Olha, se previnam, se previnam, porque quando a cabeça não pensa, o corpo padece. É o ditado mais certo que tem, viu? Olha, a Escoteca é uma moderna empresa de qualificação profissional e treinamento. A profissão de barbeiro é a nova aposta do mercado de beleza para quem quer investir em um segmento mais personalizado e exclusivo. Inviste em seu futuro profissional, faça um curso de barbeiro na Escotec e aprenda as melhores técnicas e tendências desta profissão que tanto cresce no Brasil, minha gente. E a Escotec facilita a forma de pagamento, dividindo no cheque, boleto ou em até 10 vezes no cartão. Mais informações, você acessa o www.escotecnordeste.com.br ou ligue 83-3034-0481 ou WhatsApp 99658-8309. Inviste em seu futuro profissional, faça a Escotec. Mais novo curso aí da Escotec. Muito bom, viu? Flavio, tem mais alguma pergunta aqui? No nosso WhatsApp? Tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver se eu encontro, porque são muitas interações. Deixa eu ver, deixa eu ver... Aqui, né? Ele tá falando sobre o clareamento de dente. Sim, clareamento, doutor. E quais são os alimentos que não podem ser consumidos após o clareamento de dente? Como é o nome da pessoa? Você se perdeu aí, né? Perdi. Mas daqui a pouco a gente encontra pra mandar um beijo pra ele. Oi. Bom, evitar, como eu falei, alimentos que tenham corantes. Bebidas, tudo que tiver cor, corra de longe. Corra de longe. Corra de longe, pelo menos na primeira semana, entendeu? E isso aí faz com que o clareamento tenha mais durabilidade. Geralmente o clareamento, o melhor que tem é o alaser associado com o caseiro, que tem mais durabilidade. Evite vinho, evite açaí, evite bebidas que tenham ácidos. Pelo menos... Quantos dias? No comecinho, né? Pelo menos no... Primeiro os sete dias. Primeiro os sete dias, né? Tá aí. Mais alguma pergunta? Não, por enquanto não. Daqui a pouco... Eu tenho uma curiosidade aqui, ó. Posso falar? Se ele se perdeu aqui é porque ele responde a todo mundo. Tem muitas perguntas chegando, mas acabou se perdendo. Deixa eu vir aqui falar com o doutor. Já que você tá falando sobre AIDS aí, eu tenho uma curiosidade que você quis falar. Sabia que pega AIDS com a boca? Pelo beijo? Aham. Sabia? Certo. Se o paciente tiver gengivite, e você tiver também gengivite, que é aquele sangramento, ocorre uma infecção cruzada. E pode ser que... Cuidar da boca, né? É essencial. Cuidar da boca. Muito bem, doutor Bruno. Deixe seu telefone de contato, por favor. Bom, eu atendo... Mais consulta pelo WhatsApp 98324545. Eu sou de Campina Grande. Meu Instagram é arrobabrunoodonto. Tenho vários pacientes aqui de uma pessoa. Iego, Iego Gomes, Gabriel Diniz, Valkyria Santos, Raí do Saia Rodada, Bel Oliver do Calcinha Preta. Até a Doutor Ray já foi no meu consultório já. Pronto. Outra coisa boa. Imagine. Fico muito feliz. Muito obrigado pelo convite, viu? É o dentista das estrelas. É o dentista das estrelas, né? Olha lá, gente, viu? Em breve ela vai estar dentro de contato aqui, viu? Vamos embora. Vamos embora. Muito obrigado, viu? Até mais. Mas estou à disposição, a volta aqui, para falar sobre o motorzinho sem barulho. Sem barulho. Essa eu quero ver. Obrigada pela participação. Muito obrigado, viu? Sucesso para o senhor sempre, viu? Olha, no próximo bloco vamos falar sobre inteligência emocional. Aguarde e a gente volta já, já. Fuscar de ouro.